Como é que surge esse nome? Fica um muro. Eu deixei de viver em Saurimo, daqui muito tempo, e então quando voltei, vim para visitar alguns pratos e tal, aos convívios com os amigos, então pronto, começaram a me chamar de tukumbu, 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 e pronto, ficou até hoje. A minha família toda é religiosa, e então eu aprendi desde pequeno coisas como respeito ao próximo e muito mais. Nada de ilusões. Por causa também, influenciando a igreja, porque sabes que as pessoas que estão ligadas à igreja têm esse fenômeno. Então, os meus pais são religiosos, é uma família toda.